Música Muito bem, começa aqui o Edição Extra dessa semana dentro da programação de qualidade da nossa TVA. No programa Edição Extra a gente analisa, debate e noticia algumas das principais ações dos deputados estaduais de Santa Catarina durante a semana. Para brilhantar o programa e aprofundar os temas em debate, estão conosco o jornalista Fabiano Rambo, da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho, muito bom tê-lo aqui, Fabiano, e o Fábio Gadotti, do portal fabiogadotti.net, dois jornalistas conhecidos, consagrados e que sempre têm contribuído conosco aqui. Muito bem, para começarmos o primeiro bloco da Edição Extra, vamos tratar de um tema que é muito interessante, que é muito meritório. Está tramitando na Assembleia Legislativa um projeto de lei, IPL, que cria o Prêmio pela Inclusão com as Pessoas de Deficiência e vai à votação em plenário. Já está apto o projeto para ir à votação em plenário. Doutor Vicente, caro preso, e cria o Prêmio Asas da Inclusão, que visa enaltecer e premiar pessoas, entidades, terceiro setor, associações que realmente façam a diferença para as pessoas com deficiência. É um prêmio que será concedido a cada dois anos para oito entidades, pessoas ou associações. Fabiano Rambo, começa contigo. Meritório e certamente será aprovado, né? Com toda a certeza, com toda a certeza, Fabiano, satisfação estar contigo e com o Gadotti aqui nesse espaço do Edição Extra, um programa que reúne aí os colegas para falar dos assuntos do Parlamento e sempre é muito bom estar entre vocês. E sobre o projeto do deputado Vicente Caropres, o doutor Vicente, importante, porque ele já vem com algumas bandeiras, tendo a inclusão como base, já no passado apresentou uma matéria relacionada ao autista a bordo, também já apresentou outras matérias relacionadas a esse tema e agora vocacionada especialmente para a questão de reconhecer e premiar as entidades e associações que fazem um trabalho junto à inclusão. E aqui, por exemplo, não há dúvida que a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a Pais, conhecidíssimas, que com muita certeza estarão entre as entidades homenageadas, teremos também as associações de pais de autistas do Estado e muitas outras que fazem um trabalho de inclusão, de levar à sociedade as demandas que essa parcela significativa de população tem e, principalmente, vocacionada a que essas pessoas estejam cada vez mais próximas da sociedade, que a sociedade as veja cada vez melhor com olhos de superação e, principalmente, com olhos da inclusão, que a gente não os veja de uma forma diferente e que todo preconceito, velado ou explícito, seja totalmente dissipado. É isso que nós desejamos e eu creio que a matéria tem esse intuito. Fábio Gadotti, o projeto está apto para ir a plenário. Como bem lembrou o Fabiano Ramo, a inclusão está no centro desse debate, já vem de longo tempo, mas ainda temos muito o que avançar. Quando falo em inclusão, eu lembro também de mobilidade urbana e vários outros fatores. Gostaria de te ouvir sobre esse projeto e sobre as luzes que ele pode lançar sobre essa questão. Primeiro, eu diria que é uma satisfação participar novamente aqui do programa, com o Tio e Fabián e com o Fabiano. Na realidade, é um projeto que a gente já percebe que vai ter aprovação por unanimidade no plenário da Assembleia, é muito difícil que isso não aconteça. Primeiro, a importância pelo reconhecimento, reconhecer as pessoas, as entidades, quem trabalha nessa área, quem luta por mais inclusão, quem faz essa reivindicação permanente. Segundo, é importante porque, na minha avaliação, a premiação, esse reconhecimento acaba servindo de referência, são projetos que acabam servindo de referência para outras pessoas, outras cidades, e servem também de estímulo. E também dá um recado, que é importante que essa pauta esteja permanente, que a gente seja atento a isso o tempo todo, perceber também, se tem toda a razão, já avançou como país, como estádio, e alguns municípios, a gente fala com mais propriedades em Florianópolis, já avançou em alguns aspectos, mas temos muito ainda a avançar. Eu estava vendo hoje na TV, eu não lembro exatamente onde foi, acho que foi em São Paulo, de uma pessoa que, para acessar uma repartição pública, para ter acesso a um serviço público, teve que subir a escada de joelhos, porque não tinha rampa, não tinha uma cadeira de rodas, é uma demanda, ainda existe uma demanda forte, a gente percebe que os Ministérios Públicos, Santos Federal e Santos Estadual, são atuantes nessa indicação, nessa cobrança, tanto por parte de órgãos públicos, quanto de outras entidades, mas é um trabalho que precisa ser permanente. Existe uma população que acaba sendo alijada de direitos e de locomoção, precisa ter essa estrutura, inclusive, garantida pela legislação. Antes de encerrarmos esse, esgotarmos esse tema e passarmos para o outro, Fabiano, você citou a questão das APAES, que tem uma marca muito forte, um pioneirismo, vamos dizer assim, também nessa questão da inclusão, do atendimento às pessoas com deficiência, mas nessa questão da acessibilidade, eu creio que aí no Oeste também, Chapecópia, em Elzinha, em região, também fala alto, porque as cidades hoje, elas são voltadas e pensadas, e o nosso mundo, para os veículos, para quem pode se locomover de forma, vamos dizer assim, sem nenhuma dificuldade. Então, como te parece, esse prêmio pode ser também um incentivo para que haja mais iniciativas, mais entidades buscando essa inclusão. Sabe que é muito importante isso que vocês levantam, colegas, especialmente o Fábio falou, da acessibilidade em órgãos públicos, nos prédios. É uma situação que, às vezes, a gente toma por base, ah, mas vai usar quando? Isso é para uma, duas pessoas? Normalmente, quando se tem que fazer esse tipo de investimento, algumas pessoas têm esse pensamento pequeno, mas esquecem as pessoas que pensam dessa forma, que um dia, sejam elas que talvez não tenham deficiência, mas estão com dificuldades, por exemplo, de locomoção. Então, quem de nós não está livre de quebrar um pé, uma perna, estar com a nossa mobilidade reduzida, mesmo que temporariamente? E aí a gente vai perceber da importância da acessibilidade, de ter uma rampa, de ter um elevador, de ter uma estrutura, ou mesmo nas vias públicas. Então, nós temos que melhorar a nossa capacidade de entendimento, nível de consciência aqui, para começarmos a compreender todo esse processo todo. E não há dúvida alguma que, além da lei, nós temos esse trabalho de falar, de mostrar, e a imprensa também tem esse papel, e, principalmente, nós, enquanto sociedade, entendermos que acessibilidade também é inclusão, também é tirar as pessoas de dentro das suas casas, onde estão, muitas vezes, sofrendo sozinhas, pelas condições que enfrentam, para colocá-las no meio das outras pessoas, que elas tenham acesso aos bens públicos, que elas tenham acesso aos serviços que a sociedade tem a oferecer, e a qualquer cidadão. Bem lembrado, colegas. Muito bem, saímos desse tema, desse projeto meritório, que associa premiação, voluntarismo, envolvimento da família, das empresas, da sociedade, para a inclusão, para um outro projeto, não menos meritório, mas é que trata de um tema bem mais delicado, no sentido do comportamento humano. Está tramitando também na Assembleia Legislativa, um projeto para criar um cadastro estadual de pedófilos e agressores sexuais. Já foi aprovado em comissão. A proposta da criação de um cadastro estadual de pedófilos e agressores sexuais em Santa Catarina foi aprovada na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Assembleia Legislativa, durante a sessão itinerante da LESC em Joinville. A proposta é do deputado Carlos Humberto, e foi aprovada com ajuste, uma emenda, uma adequação, do deputado Pepe Colasso. Fábio Gadotti, tema delicado, mas me parece que a iniciativa é mais uma que vai emplacar e que vem para somar no combate a esse tipo de agressão e de crime. Perfeito, Leandro. É um projeto, de certa forma, polêmico, não pela proposta inicial, que é meritória, porque ajuda a criação do cadastro, ajuda nas investigações, dá uma segurança para a população, mas eu imagino que ele vá citar mais debates em plenário em função de alguns detalhes, até em função já de um posicionamento da STF em relação a uma lei do Mato Grosso, que tem o mesmo escopo. A STF estabeleceu alguns limites e algumas adequações em relação ao projeto do Mato Grosso, que eu acho que vão ser discutidas aqui também. Eu imagino, por exemplo, o STF apontou que as informações de cadastro estariam disponíveis para algumas autoridades, por exemplo, não estariam disponibilizadas integralmente para delegados, investigadores, enfim, só com autorização judicial, estabeleceu uma limitação para as informações que forem disponibilizadas disponibilizadas para a população de modo geral, as informações abertas. Enfim, esses ajustes, eu imagino, que vão ser discutidos ainda em corrupção e também no plenário antes da votação. Mas eu acredito que ela não seja aprovada. A proposta é meritória. A gente pode comparar, por exemplo, com os Estados Unidos, que já tem isso há muito tempo, que é útil. Em alguns Estados ela varia, porque há uma regulamentação diferente, em alguns Estados ela é mais ampla do que outros, mas ela tem prestado bons serviços no sentido de investigação em relação a pedófilos e agressores sexuais. A gente percebe, por exemplo, que, lembrando, só para comparar, nos Estados Unidos, algumas pessoas condenadas por pedofilia, por exemplo, elas não podem morar a determinada distância de uma escola. Escola, por exemplo, não podem fragmentar parque. E esse tipo de cadastro é importante para que a população, a sociedade civil tenha uma formação transparente e consiga precaver, consiga manter crianças e adolescentes longe dessas pessoas. É um projeto meritório que volta a repetir. Eu acredito que vai passar com facilidade, mas alguns ajustes ainda não serão discutidos, até em função dessa decisão recente, agora de abrigo do STF. Depois da exposição brilhante do Fábio Gadotti, quero te ouvir, Fabiano Ramos, sobre esse projeto do cadastro estadual de pedófilos e agressores. E é um instrumento que a ideia é que venha auxiliar as forças policiais de investigação, e judiciais também. Eu vejo com bons olhos. Eu vejo com bons olhos. Eu vejo que há condições de passar a matéria, sim, e de haver a sanção do governador para esta questão. Especialmente para disponibilizar esses dados, o compartilhamento dessas informações entre as entidades da segurança pública. Agora, eu vejo que talvez, e há um talvez que eu colocaria sobre a disponibilização desses dados à sociedade de maneira aberta. Tem a questão toda da adequação da LGPD, que agora está aí com a proteção de dados, e a gente que está lidando sempre, a toda hora, com informações, sabe de como é delicada essa situação. Mas a matéria, o projeto, como bem lembrou o Fábio, é muito interessante. E o que ele lembra dos Estados Unidos é uma grande verdade. Isso é real nos Estados Unidos. No Congresso Nacional, já tramitam outras matérias que até são muito mais duras do que essa, que é a castração química de agentes e agressores sexuais. Lembrando que não são suspeitos, são condenados. são condenados por crimes contra crianças, contra adolescentes. Então, não são qualquer pessoa ou quaisquer pessoas. São pessoas que, notadamente, já tiveram a materialidade do crime julgada. E isso, no meu entendimento, é fundamental, porque, infelizmente, este crime é presente na sociedade, pouco se fala e se divulga, não para preservar o agressor, mas para preservar as vítimas e as famílias dessas vítimas. E, infelizmente, isso é um fato muito comum, independentemente da classe social, independentemente do tamanho da cidade aonde esteja o habitante, a população, a criança, o adolescente, seja menino ou seja menina, lamentavelmente. Fábio, para esgotar esse tema, a pessoa agredida sexualmente, seja uma criança, uma mulher, mesmo um homem, um adolescente, enfim, não importa o sexo, o gênero, costuma carregar marcas para o resto da vida. Não raras vezes leva marcas disso para o resto da vida. Quer dizer, esse cadastro pode ajudar no combate para que esse crime não se perpetue? A pessoa não comenta mais vezes, a partir de uma condenação, como bem lembrou o Fabiano Ramos, a pessoa já está condenada, foi culpada por um crime dessa natureza. acho que contribui nessa direção também? Contribui, para evitar reincidência, como eu falei na minha fala anterior, para ajudar nas investigações. É lógico que a gente vai ter que ter algum parâmetro, por exemplo, o que o STF determinou, colocou uma baliza. Por exemplo, as informações públicas seriam só as informações de pessoas condenadas a sentenções entradas de julgado, que são aquelas que não cabem mais recurso. A disponibilização pública é só de foto e o nome da pessoa do condenado e a foto. No caso, por exemplo, para que ele seja identificado em um caso de fogo, em um caso em que ele esteja foragido, enfim, e as informações seriam disponibilizadas até o momento, até o final, até o cumprimento da sentença. Ele cumpriu a sentença, foi liberado, as informações seriam retiradas do site. mas, enquanto elas estão lá, disponíveis para a população em geral, pediu na minha avaliação úteis, úteis para a segurança, para que elas saibam quem são essas pessoas, saibam se estão circulando, se possam tomar as autoridades em caso que elas estejam positivas, consigam dimensionar como tornar a cidade mais segura, saber se tem uma escola perto. A gente vê isso muito no documentário, em voltagem de outros países, especialmente estados norte-americanos, e percebe que tende a funcionar. Eu só volto a repetir, acho que a discussão, a partir de agora, vai ser mais como operacionalizar isso, como tornar... Ah, e outra coisa que eu acho importante enfatizar, as informações, elas não poderiam, por isso, essa orientação do STF, para o pessoal mostra a foto de condenado ou pedofilia ou adição sexual, porque mais informações poderiam tirar a privacidade, identificar as vítimas, ou as famílias das vítimas e os que o Estado teria que evitar. Então, é um tema delicado nesse aspecto, mas o cerne da questão é importante. Ter um cadastro para poder ajudar nas investigações, especialmente um cadastro único, é importante. Muito bem, você está acompanhando o Edição Extra dentro da programação de qualidade da nossa TVA. O primeiro bloco vai se terminando por aqui. Nós vamos para um rápido intervalo, mas voltamos já. Fique conosco. Estamos de volta com o Edição Extra dessa semana, programa dedicado a debater, comentar e analisar os principais assuntos que os deputados estaduais discutiram, deliberaram e definiram durante a semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Para iniciar esse segundo bloco, vamos falar de um tema que está palpitando não só em Santa Catarina, mas como em todo o país. a Comissão da Agricultura houve demandas de produtores de arroz e banana. E quando eu me refiro palpitante, sobretudo, a questão do arroz. A Comissão da Agricultura e Política Rural recebeu, esta semana, representantes de setores produtivos estratégicos para o Estado. O superintendente da cooperativa Juriti e membro do Sindicato das Indústrias de Arroz de Santa Catarina, Silvério Orzechovski e a diretora executiva da Associação dos Bananicultores de Corupá, Eliane Miller. Apresentaram números e trouxeram demandas com o objetivo de melhorar o desenvolvimento das atividades. Fabiano Rambo, a banana é sempre importante na região norte, na região de Corupá, Jaraguá do Sul e em outros de Santa Catarina, mas a questão do arroz, sobretudo, com a decisão do governo federal de importar o produto, está gerando bastante controvérsia, polêmica e até judicialização, não é? É fato. Lembrando que o Rio Grande do Sul é responsável por 70% da produção nacional e já é sabido por todos que a situação das chuvas no estado gaúcho trouxe graves e grandes dificuldades. E o segundo estado maior produtor de arroz é Santa Catarina, com mais de 1,2 milhão de toneladas. Mas lembrando que o Rio Grande do Sul tem mais de 8 milhões de toneladas por safra, um número bastante grande que o Rio Grande do Sul produz. E o que a gente viu neste período, desde as cheias no Rio Grande do Sul, foi uma ascensão no preço do arroz. E a ação do governo é para tentar segurar, frear o preço do arroz, automaticamente também segurando os índices de inflação. Então, tem essa situação que precisa ser levada em consideração. Não é porque vai faltar arroz, Fábio Gadotti e Fabian Lemos, mas e sim pela questão da inflação oficial do Brasil. E se os colegas buscarem informações, por exemplo, da saca de arroz vendida em Araranguá, lá no sul do estado, nós vamos ver uma ascensão de R$105 para R$120 em muito pouco tempo. Então, ou seja, este acréscimo, este crescimento do preço do arroz tem preocupado os índices de inflação no Brasil. E não vai faltar arroz, mas isso acende para os produtores uma preocupação que se chama super oferta. E esta super oferta pode derrubar os preços prejudicando o produtor brasileiro e automaticamente prejudicando ainda mais o produtor gaúcho que já vai atravessar uma situação muito séria e muito grave, já está no caso com a situação das cheias, com a questão do tempo. E automaticamente Santa Catarina pena junto. Então, a ação dos deputados catarinenses e aqui eu falo, por exemplo, do deputado Altair Silva, presidente da Frente Parlamentar da Agricultura na LESC, a posição é muito clara. Lá no Congresso Nacional também já há uma posição muito clara em relação a esse assunto. Vamos segurar, não vamos importar, vamos encaminhar pedidos e moções ao governo federal para que não abra as porteiras do Brasil para uma inundação de arroz no nosso mercado, derrubando e piorando a situação para o produtor. e a gente enquanto consumidor no Estado já percebeu que houve sim um aumento do preço do arroz que a gente leva para a nossa casa. É uma situação bastante difícil, é uma decisão bastante complicada e ainda nós não conseguimos mensurar porque o mercado não se ajustou e o governo, na minha opinião, ele se antecipou demais a esse receio do aumento substancial do preço e é uma possível falta de produto, o que não vai acontecer. Então, eu creio que os deputados estão no caminho certo em trazer essa preocupação e eu acho que neste primeiro momento o governo não deve, o governo federal no caso, não deve atender as solicitações dos deputados e nem das categorias produtivas, mas eu creio que muito em breve ele vai rever essa situação, não há dúvida alguma porque aí o mercado já vai ter se ajustado. Muito bem, segundo o representante dos reis e cultores catarinenses, o arroz produzido aqui, além de sermos o segundo maior produtor, é o mais saboroso do Brasil e um dos problemas, Fábio Gadotti, apontado pelos produtores de arroz, é que as áreas são alagadiças, são muito específicas, se você não conseguir produzir arroz, se você não tiver demanda para o arroz, vai ficar improdutivo e vai gerar uma crise nesse setor em Santa Catarina que é fortíssimo. Já foi judicializada a questão nacional, você acha que podemos caminhar para esse caminho também aqui em Santa Catarina? É, eu penso que a questão, eu estou falando que o Fabiano está falando do Fabiano na mesma linha, você vai ter que ser tratado em duas lentes, pela via judicial e pela via política, pressão, concentração e conversa com o governo federal. Pela via judicial, o governo ganhou o primeiro round, aí os produtores tinham conseguido uma liminar para suspender o primeiro leilão e nesta quinta-feira, dia 6, data do primeiro leilão já foi revogada pela Justiça Federal, então o governo vai continuar nessa linha. Agora, em uma segunda fase, como eu concordo com o Fabiano, o assunto vai ter que ser a esfera política, a mobilização das bancadas, da bancada federal, em conversa com os ministérios para tentar reverter a situação. os produtores alegam que não há necessidade de importar, que a questão de isso pegou o setor na SAC e que não vai haver falta de produtos para o mercado nacional. Agora, vamos guardar os próximos capítulos, os desdobramentos, para ver se a gente vai conseguir chegar a um bom termo que o governo estive esse leilão para que se convença de que essa medida pode prejudicar os produtores nacionais e também seja até pior. Fabiano, os deputados Edilson Massoco, Volney Weber, Maurício Peixe e Oscar Gutz manifestaram repúdio à decisão do governo de importar um milhão, através da Conab, um milhão de toneladas de arroz. São três deputados do PL e um do MDB que também é de uma região que produz arroz sul do estado. A gente já percebe também no contexto nacional uma politização do tema. Me parece que não é hora para esse tipo de politização, de partidarismo sobre um tema tão importante. Estamos falando do arroz nosso de cada dia na mesa do brasileiro. Sem dúvida. E lembrando que o arroz no Brasil nós temos um consumo de 10 milhões de toneladas, Fábio e Fabiano. Então, o consumo e a produção no Brasil até diria que é ajustado. e eu volto a falar não vai faltar arroz para o consumo. A preocupação é o mercado desajustado. Isso do ponto de vista técnico econômico. Agora sim, eu tenho que concordar contigo, viu, Fabi? Está politizado ou está se politizando o assunto e o tema. Obviamente que as entidades de classe dos produtores de arroz vão sempre buscar o melhor preço para a sua produção. É óbvio. Isso é teoria da oferta. Então, eles estão cumprindo com o papel dele. E nós temos que esperar o mercado se ajustar para ver exatamente como vai ser o comportamento do consumo, o comportamento do preço. Mas eu volto a falar, no primeiro momento o governo vai manter essa importação. Vai manter. Agora, eu não tenho dúvida que muito em breve isso vai ser revisto. Eu não vou dizer com quanto tempo porque nós temos que esperar o mercado se ajustar. É uma questão técnica e não pode ser uma decisão política que a gente bota A contra B ou B contra A. isso é totalmente irrelevante e uma situação que nesse campo econômico nem deveria haver a discussão. Fábio Gadotti, ainda sobre o arroz nosso de cada dia, eu queria te ouvir sobre esse aspecto mais politizado, mais ideologizado sobre essa questão do arroz que ainda não é uma crise, mas parece que está se transformando em uma crise. Sim. A gente já está acostumado a perceber esse tipo de questão em relação a vários temas hoje. temas que deveriam ser tratados de uma forma técnica ou objetiva com dados, com informações precisas, que é o caso dessa discussão sobre a produção de arroz, acabam sendo muitas vezes tratados do ponto de vista político e ideológico. isso só dificulta as coisas. O Fábio não tem total razão. É importante que as partes, todas as partes que têm relação com o assunto, sentem e conversem e tratem do assunto do ponto de vista científico, técnico, da forma mais prática, objetiva e racional possível. muito bem, vamos seguir torcendo para que não falte arroz e para que os preços também não disparem. Saindo do arroz, vamos falar agora, colegas e nossos queridos telespectadores e internautas, sobre segurança viária. comissão de debate de transporte de cargas perigosas na Serra Dona Francisca, na região de Joinville, no norte do estado. Foi justamente na sessão itinerante que aconteceu em Joinville. A Comissão de Turismo e Meio Ambiente recebeu representantes da Polícia Civil, Instituto do Meio Ambiente, o IMA, da Defesa Civil, para debater o transporte de cargas perigosas na Serra Dona Francisca. Na ocasião, as instituições falaram sobre o atendimento realizado após o tombamento de um caminhão com carga tóxica na manhã do dia 29 de janeiro de 2024, nesse ano, portanto. O acidente com o veículo carregado com ácido sulfônico foi na altura do quilômetro 15 e provocou o derramamento de parte da carga no rio Cubatão, o que causou a suspensão do abastecimento de água em Joinville e diversos outros transtornos ambientais, inclusive de trânsito também na região. Fabiano Rambo, essa discussão é pertinente, permanente e importantíssima. Sem dúvida, inclusive a própria Câmara Municipal de Joinville fez várias discussões não somente depois do acidente lá no mês de janeiro, mas antes mesmo, inclusive sobre o trânsito à noite de cargas perigosas, o fechamento da rodovia para caminhões que transportam esse tipo de produto e a situação realmente é séria e grave, porque neste acidente especificamente o Joinville ficou sem água por vários dias. A viscosidade do material, do reagente químico era muito alta, era muito grande e foi muito difícil fazer a limpeza do rio que contribuiria para o abastecimento de água da maior cidade de Santa Catarina. e eu creio que a discussão inclusive realizada em Joinville foi muito certa, no lugar certo, porque nesta mesma semana tivemos a segunda rodada da Alesc itinerante marcando os 190 anos do parlamento catarinense. Então, alguns assuntos que inclusive debatemos aqui no programa foram lá debatidos, melhor explicados, aprovados com a presença daquela comunidade e este foi um exemplo. Então, um assunto debatido com Joinville, em Joinville, pela Assembleia Legislativa numa preocupação importante. Quem conhece aquela serra realmente vê que ela é muito perigosa. Ela realmente para caminhões ela se torna um perigo e ainda com cargas de alta periculosidade como produtos químicos, combustíveis e afins, precisa ser feito algum tipo de controle, precisa ser feito algo neste sentido. Então, foi importante o debate, importantíssima a discussão. Já há algumas regras, algumas leis para o trânsito naquela região, especialmente na serra, mas, de tempos em tempos, a gente precisa fazer isso. Fábio Gradotti, o Fabiano tocou num ponto importante, fundamental, que foi levantado na reunião pelo deputado Marquito, que trata sobre a regulamentação do transporte de cargas perigosas naquela região, especificamente na serra na Francisca. Eu tenho ouvido que, simplesmente, proibir não é o caminho, não é a solução. Acho que a questão mesmo é a regulamentação e a melhoria da segurança da via que também já tem sido encaminhada pelo governo do Estado. É isso, né? Perfeito. Essa discussão é importante porque, realmente, como disse o Lembrou o Fabiano, mexeu com cidade, o visão ambiental, uma preocupação grande em relação ao tocando a saúde pública. A Assembleia toca um assunto importante e precisa enfrentar isso. Primeiro, discutir se a regulamentação já fundo nisso, se a regulamentação é suficiente, precisa mudar, em que ponto precisa mudar, em que ela está falhando, em que, ou se chegar a essa conclusão que a regulamentação é suficiente, ela trata de todos os pontos, que não faltam ter fiscalização, eu acho que todos esses pontos precisam ser, dizem certamente, vão ser aprofundados nas discussões da Assembleia. Importante que essa, que a LESC itinerante tenha aberto parco para esse assunto, para debater esse assunto além de o Engenheiro e mostrou como essa iniciativa tomada para celebrar os 190 anos do Legislativo é importante, aproxima. Provavelmente, muitas pessoas que participaram dessa discussão da Assembleia não teriam conseguido participar de uma maneira mais efetiva aqui em Florianópolis. Fabiano, ainda sobre a Serra Dona Francisca, além das regulamentações que a Assembleia debate com muita propriedade e com necessidade, há um projeto no Governo do Estado para construir duas áreas de escape de forma emergencial que tem avançado internamente mais ou menos os moldes do que acontece na BR-376 que liga Santa Catarina ao Paraná à Curitiba. Acho que também é uma boa medida nesse sentido para dar mais segurança ao transporte de cargas. Sem dúvida. Eu acho que esse é o objetivo, viu, Fabiano? Olha só, a situação, primeiro que pega uma região altamente produtiva, interliga Curitiba, a Joinville, Florianópolis. Então, é uma região importantíssima com alta trafegabilidade de automóveis e de caminhões. Então, nós precisamos debater essa questão toda da mobilidade e ainda é um assunto que talvez a gente fale aqui no programa que é justamente sobre a infraestrutura, infraestrutura logística nossa. A Fiesc tem uma preocupação muito grande, a sociedade tem uma preocupação muito grande sobre a segurança no transporte. Mais de 60% da nossa produção é via rodovia. Então, estrada boa, com segurança. Temos aí a lei do caminhoneiro que já foi debatida também na Assembleia Legislativa e já falado aqui nesse mesmo programa em outras ocasiões, que precisa também do mesmo respeito à legislação. São coisas que os parlamentares de tempos em tempos têm resgatado e eu vejo isso como uma preocupação importante dos nossos deputados. Se não gera efeito imediato, gera pelo menos a lembrança de que isso não está esquecido. Isso também é uma vitória. Muito bem. O segundo bloco do nosso edição extra vai terminando por aqui. Lembrando que estamos debatendo, analisando e discutindo alguns dos principais temas que os deputados estaduais abordaram durante a semana. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Fique conosco. Estamos de volta com a edição extra dessa semana. Recebendo os dois colegas brilhantes, Fabiano Rambo da Rádio Centro-Oeste Pinhalzinho, Fábio Gadotti do portal fabiogadotti.net e temos ainda mais um bloco para fazer análise de alguns dos principais temas que os deputados discutiram e deliberaram durante a semana durante a sessão itinerante em Joinville em comemoração aos 190 anos do Parlamento Estadual. Muito bem. A comissão trata da importância da indústria metal-mecânica na economia de Santa Catarina. A comissão de relacionamento institucional das relações internacionais e do Mercosul da Assembleia Legislativa recebeu representantes da indústria e do governo estadual para tratar da indústria metal-mecânica em Santa Catarina. O assunto foi discutido durante a reunião da comissão realizada em Joinville, como já dissemos, na segunda etapa do programa Alesc Itinerante. O presidente da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, Fiesc, Mário César de Aguiar, apresentou dados sobre o setor e sua importância para a economia regional e estadual. E é muito importante o segmento, o setor para o Estado e para o Brasil, não é, Fabiano Rambo? Não há dúvida. Se a gente colocar Santa Catarina por mapa produtivo, nós teremos no oeste a agroindústria, teremos na região meio-oeste o extrativismo, que é muito forte, o setor da celulose, papel. Nós vamos ter na região da Grande Florianópolis a tecnologia, no sul do Estado o setor cerâmico e no norte do Estado o setor metal-mecânico. Então, lá, nós temos grandes potências da indústria de manufatura de Santa Catarina. as grandes indústrias de Santa Catarina estão posicionadas naquela região do Estado. E a questão da participação do setor metal-mecânico no PIB de Santa Catarina é muito significativo e, além disso, são 555 estabelecimentos, segundo dados do Mário César de Aguiar, e 18 mil vagas de trabalho só em Joinville. isso é muito emprego só numa cidade. E, para cada emprego gerado na indústria, esse mesmo levantamento mostra que um emprego ou 1,6 emprego é gerado. Então, se nós tivermos dois empregos na indústria, isso gera-se três empregos em outros segmentos nas demais cadeias produtivas. Lembrando que a exportação da manufatura de Santa Catarina se dá no setor metal-mecânico. E aí, eu vou falar de motocompressores, vou falar do setor da linha branca, eu vou falar do setor elétrico, eu vou falar de todo esse segmento que, sabidamente, nós sabemos que há indústrias multinacionais em Jaraguá do Sul, em Joinville, em Blumenau, nesta região mais norte do estado. Então, falar do setor metal-mecânico para a economia de Santa Catarina é muito importante até para valorizá-la. lembrando que as exportações de Santa Catarina para o Mercosul são da onde? São da região norte do estado. Passa aqui pelo oeste, passa para ir à Argentina, para ir ao Chile, para ir a outros países, saindo aqui pelo Porto Seco de Dionísio Cerqueira, mas são motocompressores, são motores elétricos, são produtos feitos na Joinville ou na região de Joinville. Então, destacar esse assunto vem de uma maneira muito importante. Lembrando que os dados apontados mostraram que só entre janeiro, fevereiro, março e abril, 519 milhões foram exportados do setor metal-mecânico. Por isso, os deputados precisaram dar esta valorizada, com toda a razão, obviamente, e chamar para esse debate a própria Fiesc, que tem feito um trabalho de representatividade da indústria bastante importante. Fábio Gadotti, mais um aspecto regional que culminou com a sessão itinerante em Joinville, em função dos 190 anos do Parlamento Estadual. O presidente da Fiesc, o Estrial Mário César de Aguiar, é de Joinville, tem feito uma gestão exitosa, equilibrada e firme na federação e apresentou dados importantíssimos, valorizando essa indústria da região norte e valorizando Santa Catarina como um todo. Sim, lembrando que, só para complementar a informação do Fabiano, o dado que ele falou sobre as exportações de janeiro e abril são dólares, são cerca de 500 milhões de dólares de reais. Então, é impressionante, considerando só quatro meses, primeiros quatro meses do ano. o presidente da Fiesc, que é da região, vem fazendo um trabalho excepcional, especialmente nesse sentido, de radiografia do setor, avaliação do cenário do Estado, principais demandas, e aqui a gente tem que enfatizar de novo a questão da infraestrutura, que é a principal reivindicação do setor da indústria de modo geral, especialmente da indústria metal-mecânica. Um dado da Fiesc impressionante é que 70%, há problemas em todos os modais, mas 70% de tudo que é transportado no Estado é feito via rodovia, via modal rodoviária. E a gente sabe como estão as rodovias do país, e a Santa Catarina não foge a regra. A Fiesc tem batido nessa tecla já há muito tempo, tem feito reivindicações para necessidades de mais investimentos nas rodovias, já que há possibilidade de investimentos em outros modais, como ferrovia, por exemplo, ainda é um sonho distante, que seria o ideal, mas vai continuar, e a gente sabe dessa importância, que o cargalo rodoviário é fundamental para que a gente consiga ter mais competitividade. As empresas pedem muito com isso, não conseguem ter um preço competitivo com o mercado internacional, e por isso há necessidade de fazer mais investimentos. A gente está percebendo por parte do governo estadual o programa Estado à Boa, que está fazendo investimentos para todos os dias, mas a gente também percebe que a gente precisa trabalhar em duas frentes, trabalhar na correção da malha viária, fazer uma manutenção permanente e intensiva, e também trabalhar em novas alternativas para melhorar em algumas regiões, que se aponta que a gente sabe, cargar o âmbito maior. A gente espera que, por exemplo, haja a conclusão do contorno viário agora que está dentro da nova temporada, que novas obras sejam, que a gente consiga implementar nos próximos anos para que esse apelo da PF seja uma diversão impactada. O otimismo demais, eu acho que a gente tem que bacalar por isso. Fabiano, o Fábio tocou num ponto crucial, que é a questão da infraestrutura. Vou abordar dois aspectos contigo. O governo do Estado tem o Estrada Boa, bem lembrado pelo Fábio, que é considerado o maior programa de investimento em rodovias estaduais da história. E também temos visto o governo federal com ações concretas em Santa Catarina. O ministro Renan Filho já esteve quatro vezes no Estado fazendo anúncios, fazendo assinando ordem de serviço. É uma resposta, ela é suficiente e você concorda com o Fábio que além da resposta rodoviária, nós precisamos urgentemente trabalhar em novos modais? Sem dúvida, sem dúvida. E aqui eu quero abrir um parênteses, que nós estamos com o projeto, o plano do governo do Estado para desenvolver todos os modais, aeroviário, ferroviário, rodoviário, também a questão toda da cabotagem dos portos. Enfim, nós temos duas secretarias, uma de portos, aeroportos e ferrovias e a de infraestrutura que tem atuado. E a gente vê que essa ação toda que o Estado está fazendo vai preparar toda Santa Catarina, pelo menos para o futuro. Porque uma das coisas é ter o dinheiro, ok, mas às vezes tem o dinheiro que não tem projetos. Então nós precisamos dos projetos, nós precisamos saber para onde vamos gastar e investir esse dinheiro. Então muitas vezes se tem o recurso e não tem o projeto, que é uma grande verdade, ou às vezes se busca o recurso e depois vai se fazer o projeto e aí muitas vezes o projeto sai de maneira muito pouco consistente e aí a obra fica mal feita e aí os aditivos são necessários e aí é mais dinheiro que se precisa e aí aquela história que todo mundo conhece de obra pela metade, obra mal feita, obra que não cumpre seu objetivo principal. Mas aí eu vejo com bons olhos duas situações. Primeiro, Estrada Boa que tem melhorado as condições das SCs. Nós temos visto isso aqui no Oeste, é uma grande verdade. A visita do ministro Renan Filho e aqui abrir um elogio ao presidente Mauro de Nadal que tem este canal aberto de comunicação com o Renan Filho tanto é que esteve nesta semana aqui em Chapecó fazendo a apresentação de um projeto ou melhor da entrega da ordem de serviço para a execução de melhorias nas BRs 480 282 e 163. Então, são quase 200 milhões de reais que o governo federal vai colocar. E eu acho que desse jeito que nós vamos também construindo uma infraestrutura um pouco melhor porque Santa Catarina é o terceiro maior PIB per capita do país e um dos estados que é considerado super desenvolvido mas com uma infraestrutura ainda muito precária e nós precisamos melhorar apesar de toda essa riqueza que é o catarinense que é a vontade do empreendedor catarinense que infelizmente às vezes embarra esbarra na burocracia e na falta de infraestrutura que é um grande problema que nós precisamos encarar de frente e eu creio que com seriedade a gente consiga resolver toda essa situação. Fábio, no começo do programa falamos sobre a questão da politização e ideologização de alguns temas importantes e prementes mas também há uma outra situação o presidente da Fiesc Mário César Aguiar tocou no ponto da infraestrutura e é fundamental é fato conhecido todo mundo sabe que precisamos melhorar muito a infraestrutura em Santa Catarina não a mão inversa o ministro Renan Filho tem atuado firme com Santa Catarina articulado com seus corregionários e outras lideranças e dado uma resposta para Santa Catarina independentemente de questão partidária ideológica acho que vale o registro né? É sim a gente tem que é o que a gente estava conversando há pouco a gente tem que aprender eu me incluo nessa equação aprender a discutir as situações de uma forma técnica e tentar colocar a ideologia política de lado com certeza a gente percebe o Fabiano registrou com propriedade uma prioridade a priorização do governo do estado em relação ao estado da boa fez um diagnóstico no texto do governo percebeu que existia uma demanda grande em relação a isso quer dizer que precisava de investimento urgente investimento emergencial nas ST que tem que vem sendo feito a gente já pode conversar se a velocidade está adequada se poderia descer mais enfim né? os recursos estão chegando tivemos depoimento fazendo isso na região dele e na mesma medida a gente percebe também um esforço uma tensão do Ministério do Transporte Federal no sentido de dar mais atenção para as rodovias catarinenses agora tanto do ponto de vista estadual quanto federal a gente tem que cobrar continuar cobrando indigindo esses recursos e mais pedindo que a gente consiga tentando que a gente consiga recuperar um pouco o atravado a gente ficou um bom tempo aí com investimentos muito aquém do necessário basta ver as obras da Liga BR-470 da C-101 a situação aqui da por exemplo para dar um exemplo que a gente conhece mais que morador de Florianópolis chama da C-401 que há muito tempo está esperando um projeto de requalificação de investimento maior porque a rodovia mudou muito as suas características desde que ela foi criada enfim então assim a gente conhece que há um esforço aí dos ambos do governo estadual do governo federal mas a gente precisa continuar atento porque a demanda é muito grande o relatório da T.E. o relatório da T.E. já leu os últimos relatórios são contundentes nesse aspecto Santa Catarina está perdendo muito investimentos nas rodovias aí a gente tem que virar virar taxado Muito bem quando os temas são importantes bem debatidos e os convidados são brilhantes o tempo passa rápido nós vamos chegando ao final de mais uma edição extra quero agradecer demais a participação do Fabiano Rambo da Rádio Centro-Oeste da nossa querida Pinhalzinho do nosso querido Oeste também do colega Fábio Gadotti do portal fabiogadotti.net muito obrigado aos dois e você continua com a programação de qualidade da nossa TVA fique conosco Música Música Legenda Adriana Zanotto